A gente muda de assunto para te contar que a Abadiânia vem buscando soluções para gerar empregos depois da queda do turismo religioso por causa da prisão de João de Deus. A cidade movimentava bastante com as consultas que as pessoas iam fazer lá na cidade. Bom, a instalação de indústria pode aquecer a economia do município. O prefeito José Aparecido Diniz falou sobre esse assunto hoje durante uma entrevista no programa O Mundo em Sua Casa, nas rádios Brasil Central AM e FM. Entre os assuntos foram abordados temas como turismo, indústria, economia e também os problemas enfrentados pela cidade depois da prisão do médio João de Deus desde 2018. Parte da economia do município girava em torno do turismo religioso. Por isso, com a queda de visitantes à Casa Dom Inácio de Loyola, houve diminuição no número de empregos e renda. Mas, segundo o prefeito, apesar dessa queda repentina de turistas, o episódio não causou o esvaziamento de Abadiânia, como muitas pessoas imaginam. A cidade continua, a BR-060 continua passando lá dentro da mesma forma, com seu movimento natural, normal, e a nossa luta continua também. Nós estamos com nossas obrigações em dias, todas as nossas obrigações pagas, a folha de pagamento em dias. Então, graças a Deus, a cidade e o município estão continuando a tocar a sua vida. Para o prefeito, a instalação de indústrias em Abadiânia vai aquecer a economia do município com a geração de empregos. Nós já estamos tendo hoje lá, quase na fase final de instalação, a indústria Kicaldo. Vai começar a Sangoban, com uma das suas empresas filhas, que é a Brasilite, e a Solari Piscina, que já está também construindo o seu galpão lá. Então, com as bênçãos de Deus e muito trabalho, a gente está conseguindo superar também essa questão do emprego. O turismo voltado para uma nova área é outra aposta do município. A regularização do Lago Corumbá para a venda de lotes e a pavimentação de rodovias que ligam a atração turística são algumas das medidas tomadas para a geração de renda. Além disso, eventos ligados ao lago devem atrair ainda mais turistas. Nós estamos fazendo, nesse próximo domingo, o passeio e no feriado de 1º de maio nós vamos fazer o torneio de pesca com uma feira voltada para os pescadores. Abadiânia é um município da região leste de Goiás e fica a 90 quilômetros de Goiânia. A população da cidade é de mais de 20 mil habitantes. E aí Obrigado.